Então, a primeira coisa que eu queria falar é que sempre que o assunto é regulamento técnico específico aqui, seja num post, seja numa live, num stories, todo mundo fica muito desesperado. Onde encontrar regulamentos técnicos? Quais produtos têm regulamentos técnicos? Pra que servem os regulamentos técnicos? Então, eu queria contar pra vocês, que eu não sei se todo mundo sabe, eu mesma não sabia, que o Mapa lançou um novo regulamento técnico sobre água de coco. Água de coco já tinha um outro regulamento técnico de padrão de identidade e qualidade, ele era de 2009. Ele estava vigente até agora, mas o nosso ano de 2020 mal começou, estamos aí começando o segundo mês dele e o Mapa já lançou essa nova instrução normativa. É a instrução normativa número 9 de 2020 do Mapa e trata sobre padrão de identidade e qualidade da água de coco, só a água de coco especificadamente. Então, o que estão falando muito, ele foi publicado no Diário Oficial da União no dia 30 de janeiro. Eu fiquei sabendo só hoje, inclusive eu fiquei sabendo porque o Ministério, o perfil do Ministério da Agricultura, do Mapa, postou isso no Instagram, eu sigo eles aqui pelo rotulagem, inclusive, gente, sugiro que todo mundo siga tanto o perfil da Anvisa quanto o perfil do Mapa aqui no Instagram, porque eles sempre postam essas novidades. Eu não vi a postagem do Mapa, eu perdi, mas a Cris, que é uma aluna do Vida de Rotulagem, é uma pessoa que eu conheci aqui no Instagram, que também faz consultoria e tudo mais, postou no perfil dela e eu vi por lá. Já fui correndo ver. E o que eu, antes de falar sobre o regulamento técnico em si, o que eu queria falar? Eu não trabalho com água de coco. Eu não tenho nenhum cliente agora que é de água de coco. Eu nunca fiz rotulagem de água de coco. Então, por que eu fui lá ver o regulamento técnico de água de coco? Porque a gente precisa saber, gente. E porque quando a gente vê essas legislações novas, regulamentos técnicos de produtos que a gente não trabalha, enfim, a gente consegue entender um pouco como o Ministério, nesse caso, se posiciona. Então, é bom ver as novidades, é bom a gente ver qual o movimento que está acontecendo, quais são as novas tendências das legislações novas. Então, não adianta assim... Ah, eu não trabalho com água de coco. Eu nunca trabalhei com água de coco, não tenho nenhum cliente com água de coco, não vou olhar isso. A hora que eu precisar, eu sei que tem, eu vou lá ver. Eu sugiro que não, sugiro que realmente, talvez não vá ser a sua prioridade, você não vai ficar sabendo e já vai lá ver, porque, enfim, tem todo o dia a dia e o trabalho e tudo mais. Mas, a hora que tiver um tempinho, vai sim ver as legislações novas. Vai se atualizar, vai saber o que está acontecendo aí no cenário regulatório do nosso país, do mundo, quais são os movimentos que estão acontecendo. É sempre bom a gente estar atualizado, é sempre bom a gente entender o que está acontecendo e não ficar parado. Não é legal a gente viver na bolha ali do que a gente trabalha. Porque a hora que essa mudança acontecer com o nosso produto, se for o caso, se você sabe que isso já vem acontecendo, você já está mais preparado, você já sabe que pode acontecer. Então, você não é pego de surpresa. Se você ficar vivendo só na sua bolha, aí, a hora que a mudança chega em você, você não está preparado e vai ser muito mais difícil. Eu vi que a... Eu acho que é Julie. Falou, mas você trabalha com otulagem, tem que saber de tudo. É difícil saber de tudo, né, gente? Ela falou, eu acho que é saber de tudo. A gente não é máquina, não tem como a gente saber de tudo. Eu li hoje à tarde, li umas três vezes já essa legislação da água de coco, eu não consegui decorar aqui pra falar pra vocês. Ela está aberta aqui, eu selecionei os trechos que eu achava mais importante e ela está aberta aqui pra eu passar pra vocês. Mas é bom se atualizar, e depois ela mandou, tem que se atualizar sempre, tem que se atualizar sempre mesmo. A gente tem que saber o que está acontecendo, a gente não pode viver numa bolha. Não só com o trabalho, não só com rotulagem, mas sobretudo, né? Mas se a gente trabalha com rotulagem, é bom estar sempre atualizado. Então, nesse caso do novo regulamento técnico de água de coco, que é a Instrução Normativa 9 de 2020, o que tem se falado muito é que em comparação com a outra, com outro regulamento técnico que tinha de água de coco, que era de 2009, se a gente pegar e comparar os padrões que eram permitidos em 2009 pro de 2020, teve uma redução de 50% na quantidade de açúcares que pode ter na bebida. Então, esse é um movimento que vem acontecendo. O açúcar, ele vai ter a rotulagem frontal que vai ter que falar se tiver uma alta quantidade de açúcar. A alta quantidade de açúcar nem é tão grande assim. Se você for parar pra pensar, se não me falha agora, são 10 gramas por 100 gramas pra líquidos e 5 gramas por 100 ml pra só... Ao contrário, 10 gramas por 100 gramas pra sólidos e 5 gramas por 100 ml pra líquidos. Então, isso não é uma quantidade absurda e já vai ser considerado alto. O açúcar vai ter que vir como informação obrigatória na tabela nutricional, a hora que mudar a legislação. Então, tanto o açúcar natural, o açúcar total, quanto o açúcar adicionado, refrigerantes, outras bebidas, já estão com essa tendência de redução em legislação, biscoitos. Então, isso é uma tendência da regulamentação que vem vindo, que é essa redução em açúcares. Então, a água de coco também aconteceu isso. A redução é de 50% do que era permitido antes pro que é permitido agora. E é o que estão dando o maior destaque, assim. É como se fosse a grande vitória dessa nova legislação. Mas e pensando especificadamente em rotulagem? O que mudou, né? Então, gente, assim, a gente trabalha aqui com rotulagem. Eu trabalho com rotulagem, acredito que vocês também, por estarem aqui. E quando tem regulamento técnico específico, assim, às vezes a gente tende a pensar que a gente só precisa olhar a parte que diz sobre rotulagem. Então, eles normalmente têm capítulos específicos sobre rotulagem. E a gente tende a achar que a gente pode descer lá, ver como tem que ser feita a rotulagem e pronto. Mas por que o regulamento técnico é tão importante? Porque, às vezes, chega pra você um produto, se você trabalha como consultoria, por exemplo, chega pra você um produto, pra você fazer a rotulagem. Ou então, até mesmo se você tá dentro da indústria, você vai participar do desenvolvimento de um produto, ou então você vai cuidar da rotulagem dele, e ele tem um regulamento técnico específico, A primeira coisa que você tem que fazer antes de pensar na rotulagem inteira é saber se aquele produto é realmente o que diz ali. Então, você precisa saber se, por exemplo, aquela margarina, que é uma que tem regulamento técnico, é realmente uma margarina. Se ela se enquadra nos padrões, se ela cumpre os critérios pra ser chamada de margarina. Você precisa saber se o doce de leite é realmente um doce de leite. Se aquele produto ali que você tá mexendo tem só os ingredientes permitidos pra doce de leite, se ele tem SIF, se ele cumpre aqueles critérios de parâmetros sensoriais, de ingredientes microbiológicos. Então, tudo isso é tipo o primeiro passo. Você precisa saber se o que tá na sua mão pra fazer essa rotulagem é realmente aquele produto que te falaram quando ele tem regulamento técnico. Então, se chegar uma água de coco pra você, por exemplo, fazer a rotulagem, você precisa olhar aqui no regulamento técnico se a composição daquele produto enquadra ele como água de coco. Então, esse é o primeiro passo. Então, a gente realmente precisa saber esses padrões também. A gente não pode se apegar só na parte da rotulagem, porque daí você vai lá, faz uma rotulagem toda certinha pra água de coco, cumpre todos os critérios, pronto, a rotulagem em si tá perfeita. Mas não é uma água de coco, porque nos padrões de qualidade e identidade ele não se enquadrava. Então, de que adiantou toda essa sua rotulagem certa, né? Mas falando aqui, então, da parte da rotulagem que tem no novo regulamento técnico da água de coco, que eu queria passar pra vocês, é que a denominação de venda mudou. Então, antes, lá na portaria de 2009, que era o antigo regulamento técnico, que foi revogado, tá, gente? Esquece essa. Agora, é só essa aqui, a 9 de 2020. As denominações de venda mudaram. Então, agora as águas de coco podem ser água de coco integral, água de coco padronizada, água de coco reconstituída, desidratada ou concentrada. E aí, aqui tem todas as definições. Então, uma água de coco integral é o produto na sua concentração natural, sem a adição de água ou de açúcares, sendo vedado o uso de tal designação para os demais produtos classificados nessa instrução normativa. Então, você não vai mais poder chamar de água de coco integral padronizada, água de coco integral concentrada. Não existe mais essa possibilidade. Então, a água de coco integral é um produto específico. A padronizada é outro produto. A reconstituída é outro produto. Inclusive, muita gente tem dúvidas sobre o que é suco reconstituído, o que é leite reconstituído. Então, eu vou ler aqui a definição. Água de coco reconstituída é o produto obtido da reconstituição de água de coco concentrada ou desidratada com adição de água potável ou água de coco integral, ou ambos, podendo ser adicionado de açúcares em quantidades igual ou inferior a 0,5 grama por 100 ml do produto elaborado final. Então, esses produtos, quando eles são reconstituídos... Vamos pensar num suco. Suco de laranja reconstituído. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu peguei um suco de laranja ou desidratado ou concentrado e coloquei água. E aí, eu voltei ele para a concentração natural dele, como se nunca tivesse acontecido nada ali. Mas, ele passou por um processo de ser desidratado ou concentrado e aí, depois, a gente reconstituiu ele com água. Então, é isso que significa os produtos reconstituídos. Não tem problema nenhum, gente. É só outro produto. Mas, apesar dele poder aqui... Apesar dele voltar para a concentração natural dele, a gente não pode chamar de integral, porque a gente acabou de ver ali que integral é outra coisa. Então, as denominações de venda mudaram. Antes, toda a água de coco podia ser gaseificada. Então, você podia colocar gás carbônico ali e fazer uma água gaseificada. Agora, só as águas de coco integral, padronizada e reconstituída podem ser adicionadas de gás carbônico e aí, elas vão ganhar a denominação gaseificada também na denominação de venda. Então, vai ficar água de coco integral, gaseificada. Água de coco padronizada, gaseificada, tá? Então, tiveram essas alterações aí na denominação de venda. É uma coisa super importante. Precisa ficar de olho. Então, quem trabalha com água de coco ou quem vier a trabalhar com água de coco fica esperto, porque as denominações mudaram. Essa é outra tendência, tá, gente? As legislações mais novas, assim, de IRT e EQ que vêm saindo, elas têm dado uma atenção especial para a denominação de venda. É realmente uma forma de padronizar, tanto para a gente quanto para o consumidor, para ele começar a entender melhor o que ele está consumindo só de ler a denominação de venda, o que é super importante, né? Outras questões de rotulagem que foram alteradas. Então, a denominação de venda tem que vir no painel principal da rotulagem, normal, até igual todos os outros, e não pode apresentar variação de padronização entre as palavras que compõem a denominação. Então, eu não posso mudar essa denominação. Então, tem que ser especificadamente água de coco integral, água de coco padronizada, água de coco reconstituída. Eu não posso colocar palavras ali no meio, eu não posso alterar essa denominação. Isso aqui está na mesma legislação. Está dizendo que tem que ser aquela denominação. No máximo, eu posso colocar gaseificada quando for o caso. E aqui eles também falam que o uso da designação relacionada ao processo de conservação da água de coco pode constar na rotulagem, mas não pode fazer vínculo com a denominação de venda. Então, se eu falar assim que o processo de conservação dela é, sei lá, pasteurizada, eu não posso falar água de coco integral pasteurizada. Eu posso fazer uma informação adicional que aquela água foi pasteurizada, que ela é resfriada, que ela é, enfim, o processo de conservação dela, mas eu não posso vincular ao nome do produto. Então, isso está proibido. Uma coisa que eu achei super interessante aqui, e que, de novo, é aquele caso que eu falei que mostram as tendências do que está acontecendo. Essa legislação é super nova, é desse ano, do fim de janeiro. Tem seis dias que ela foi publicada. Olha só, está escrito aqui. No rótulo da água de coco, são vedadas, mesmo que previsto na marca comercial, as expressões que atribuam características de qualidade ou de superlatividade. Tais como, tem até exemplo que é pra ninguém ficar perdido, ninguém achar que é interpretativo, nada. Então, tais como, artesanal, colonial, caseira, familiar, natural, premium, 100% natural, 100% água de coco e outras. Então, isso está proibido na legislação. rotulação. Gente, isso, está lá no decreto-lei, que eu sempre esqueço, 986, talvez, decreto-lei 986, que é o decreto geral de rotulagem de alimentos. Ele é lá de 1969, uma das primeiras legislações que tratam do assunto rotulagem. E lá tem um artigo que diz que a gente nunca pode atribuir qualidades, a gente nunca pode usar alegações de qualidade em produtos quando isso não seja definido em regulamento técnico. Então, essa história de usar premium, natural, se não está no seu regulamento técnico que você pode usar e que você cumpra aqueles padrões para usar, não usem, gente. Não pode. E agora, nas legislações novas, isso está vindo como proibido. Então, está escrito aqui, o rótulo das águas de coco são vedadas, mesmo que previsto na marca comercial. Então, se a sua marca é tipo Natural One, por exemplo, e eles fazem uma água de coco, eles não podem dizer que é natural. Entenderam? Então, mesmo que a marca comercial faça essa alusão, as expressões que atribuem características de qualidade são proibidas. Então, não pode usar artesanal, colonial, caseira, familiar, natural, premium 100% natural, 100% água de coco, nada disso. Proibido, proibido, proibido. Adriana perguntou, qual o número do RTIQ? É o 9 de 2020. Ai, gente, desculpa, eu estou com alergia. É a instrução normativa número 9 de 2020 do mapa. Outra tendência, porque isso aconteceu também lá na instrução normativa número 49 de 2018 do mapa, que trata sobre sucos e polpas de fruta. Lá também tem um parágrafo único que diz exatamente a mesma coisa. E aqui é o item 9.1.3, que está escrito assim. A água de coco que não for acrescida de aditivos alimentares podem utilizar a expressão sem aditivos na rotulagem. Então, a gente sabe, eu espero que todo mundo aqui saiba, porque eu falei disso no workshop, eu vivo falando disso aqui, que a gente não pode fazer nenhuma alegação sobre a ausência de aditivos alimentares nos produtos. Então, sem conservantes, sem corantes artificiais, sem edulcorantes, sem isso, sem aquilo, sem... Não pode. Não pode. É proibido. Por que induz o consumidor ao erro? Porque você pode falar sem conservantes, mas tem corante, e aí você não fala sem conservantes, mas temos corantes. Você só fala que não tem um, você não fala da presença do outro. Então, não pode. Só que agora, me parece que vem uma tendência aí de que a gente vai poder começar a falar sem aditivos. quando a gente realmente não usar nenhum aditivo. Então, para suco de fruta e polpa de fruta, isso já é permitido. E agora, para água de coco também. Então, se você não usar realmente nenhum aditivo, você pode falar sem aditivos. Você continua não podendo falar sem conservantes, sem aromatizantes, sem... É só sem aditivos. Ponto. Ai, Aline, mas usa açúcar. Açúcar ajuda a conservar. Mas açúcar não é aditivo. Açúcar é um ingrediente. Ajuda a conservar, dá corpo, dá dulçor, dá. Açúcar tem muitas funções, assim como a gordura, assim como o sal. Mas eles não são aditivos, eles são ingredientes. Então, aditivos são educorantes, emulsificantes, conservantes, corantes, aromatizantes. Se não tiver nada disso, em suco e em água de coco, agora pode falar sem aditivos. Isso me parece uma tendência também. Outra coisa aqui que eu achei super interessante. As águas de coco produzidas exclusivamente com coco plantado aqui no Brasil, plantado e colhido aqui no Brasil, vão poder colocar na rotulagem, no rótulo, a expressão água de coco brasileira ou água de coco nacional. Eu achei isso legal porque eu achei que é uma forma de valorizar isso. Achei que é uma forma da gente... A água de coco é uma coisa super tradicional aqui no nosso país. É a melhor que tem. é super valorizada. Então, eu acho legal a gente poder usar isso no nosso rótulo até, tipo, a título de... Não só de valorizar, mas a título de exportação também. Então, eu acho legal ter isso. Gostei desse... Desse... Gostei aqui dessa... Ai, gente, me fugiu a palavra. Dessa mudança. Gostei dessa mudança. Achei legal poder falar isso. E também as águas de coco constantes lá no começo, na designação, nas classificações, eles colocam aqui. Produzidas sem o uso de água de coco concentrada ou desidratada, podem também usar a expressão sem uso de água de coco concentrada. É, deixa eu ver aqui. Então, as águas de coco padronizadas e as águas de coco reconstituídas que não usarem água de coco concentrada ou desidratada para fazer essa padronização ou reconstituição, podem usar no... no rótulo a expressão sem uso de água de coco concentrada. Então, gente, acho super legal ler esse regulamento técnico. a gente consegue perceber algumas tendências aqui de rotulagem e é super novidade. Acho que a gente precisa estar atualizado. A Mai perguntou, para sorvete será que vai passar a valer isso também, Mai? Não tem como saber. Não tenho bolo de cristal, não trabalho na Anvisa, não estou por dentro. Realmente, não tem como saber. Mas é bom a gente ir vendo essas mudanças, essas tendências mesmo. A Liciane mandou... Ai, pera. Me fala sua opinião sobre uma marca que comercializa massa de pão de queijo resfriada com ovo pasteurizado com validade de 30 dias e com a informação de 100 conservantes. Bom, o que eu posso dizer é que 100 conservantes está errado, como a gente acabou de dizer. Ninguém pode fazer essa alegação. agora eu acho muito difícil você questionar a validade do produto, porque assim, o ovo isado já diminui um pouco os micro-organismos, ela é refrigerada, isso também ajuda a controlar. É muito difícil você julgar a validade, tem coisas que realmente parecem estranhas, mas não sei, não tem como saber. A única coisa que eu posso ter certeza para te falar sobre esse caso é que ele não pode usar a informação de 100 conservantes, isso está errado. De resto, realmente, não tem como julgar. Uma pergunta que eu achei super interessante e que não é difícil de eu ver, mas que apareceu lá na caixinha foi assim, Por que existem produtos que a gramatura da porção é menor do que a soma dos macronutrientes? O que vocês me dizem sobre isso? Travou, né? Foi a minha internet, gente, foi mal. Acho que já voltou, né? Vou ler a pergunta de novo, foi assim, que apareceu lá na caixinha. Por que existem produtos que a gramatura da porção é menor do que a gramatura dos macronutrientes? O que vocês me dizem sobre esse produto? Esse sim, dá pra gente dar uma julgada, né? Diferente ali da data de validade, não tem como eu falar que em uma porção que pesa 20 gramas, tem 15 gramas de carboidrato, 10 de proteína e 7 de gordura. Não tem como em 20 gramas eu ter mais do que 20 gramas de macronutrientes. Não tem como, essa informação nutricional está errada. É só isso que eu posso dizer sobre esse produto. Se foi um cálculo errado, se eles receberam a informação nutricional que não estava já adequada pra porção e aí não se atentaram pra isso e não mudaram, se copiaram de algum concorrente e não mudaram a porção, se foi erro de digitação, não dá pra saber qual foi o erro. Mas que está errado, está errado, né, gente? Tem como dar menos. Por que tem como dar menos? Porque você pode ter outras coisas ali que deem um volume, que deem um peso, mas que não contem como macronutrientes. Então, assim, pode ter água, pode ter, enfim, aditivos, tudo isso pesa no fim. E não necessariamente isso vai ter carboidrato, gordura e proteína. Só que mais não tem como. Não tem como. O que que acontece? Às vezes você, quando você manda fazer a gente, desculpa, eu tô coçando o nariz porque eu tô com muita alergia. Quando você manda fazer a análise nutricional do laboratório, não necessariamente ele vai te devolver o resultado já na sua porção. certinha. Então, normalmente é padronizado. Ou por 100 gramas ou por 50 gramas. Vem o resultado do laboratório. E aí, você precisa adequar. Então, se eu recebo um resultado por 50 gramas do meu produto, só que aí eu preciso pôr lá na tabela nutricional por 40 gramas, eu preciso fazer nessa conversão dos resultados de 50 gramas para 40 gramas. Se não, vai dar esse erro. Agora, pode ser erro de cálculo, pode ser erro de ditação, pode ser erro de cópia, todos esses erros. Mas que tá errado, tá errado. Não tem como ter mais macronutrientes do que a porção. Não tem como eu colocar mais do que 20 gramas em 20 gramas. Isso não faz sentido. Isso tá errado. Outra coisa que eu queria falar. Essa foi uma... Essa foi uma pergunta que eu recebi de uma aluna já da nova turma do Vida de Rotulagem. A Mai perguntou, como funciona a rotulagem com a análise em laboratório? Eles analisam e já te dão todos os valores? Isso, Mai. Quando você manda fazer análise nutricional, de informação nutricional em laboratório, você manda o seu produto já pronto e eles fazem todas as análises. Então, eles vão ver ali na quantidade que eles definem, né? Então, vamos supor que eles façam por 100 gramas. Eles vão pegar 100 gramas do seu produto pronto e vão fazer a análise de valor energético, de carboidrato, de proteína, de gorduras totais, saturadas, do que você pedir, de açúcares, de fibras, de sódio, de cálcio, vitaminas, do que você quiser. E eles vão te dar esse resultado. Só que não necessariamente o serviço deles é adequar a sua tabela nutricional para a rotulagem. Então, eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas eu já trabalhei em um laboratório de análise de alimentos. Era na área comercial, então eu não fazia as análises. Mas eu sei que lá neste laboratório os resultados eram entregues por 100 gramas. Então, se eu estivesse fazendo análise de um bolo, por exemplo, que a porcentagem é de 60 gramas, a hora que eu recebesse esses resultados do laboratório, eu ia ter que fazer a conversão. Então, eu ia ter que pegar todos aqueles resultados ali por 100 gramas e passar ele para os valores referentes a 60 gramas para pôr na minha tabela nutricional. Então, eu não sei se todos os laboratórios são assim, mas dos que eu já vi, normalmente sim. Os laboratórios não fazem esse trabalho para a sua porção. Eles têm um padrão definido. mas o que eu estava falando, eu recebi essa pergunta de uma aluna nova do Vida de Rotulagem, da Turma Nova, que aliás, gente, essa Turma Nova está me dando o maior orgulho, porque a gente abriu as inscrições na segunda-feira de manhã, hoje é quarta-feira à noite, eu sei que tem pelo menos uns quatro que já estão fazendo, eles já estão assistindo às aulas, já estão tendo dúvidas, já estão aplicando no dia a dia, e isso me deixa muito feliz, muito orgulhosa. Aliás, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, tem bônus novo no Vida de Rotulagem. do Vida de Rotulagem. do Vida de Rotulagem. E aí